E aí galera, como é que tá? Tudo de boa? Felipe Brasuca aqui, outra vez gravando vídeo pra vocês, ensinando coisas do português que você só aprenderia no Brasil. Claro, nesse vídeo, não vai ser diferente, eu vou explicar, vou falar pra vocês 10 ditados populares do Brasil que são muito bacanas. São ditados que realmente, caramba, é verdade. Tem ditado que você escute e você, ah, ok. Mas esses ditados são tipo, uau, essa pessoa pensou bem e vale a pena você usar esse ditado no dia a dia. Então, claro, se você está aprendendo português, se você quer melhorar o seu português, se inscreva no canal. Eu recomendo, altamente recomendo que você coloque aí pra receber as notificações sempre que eu colocar vídeo na internet. Porque eu faço isso semanalmente, ok? Então sempre eu vou estar colocando coisas do português que vai fazer com que você fale mais como uma pessoa do Brasil. E claro, pra que você possa entender também como as pessoas falam. Então, beleza, começando aqui com a situação, ok? Se você tá na casa de um amigo, e vamos dar um exemplo bem simples aqui. Você tá cozinhando um ovo. E o ovo tá cozinhando, leva um tempo pra cozinhar o ovo. Não sei, 10 minutos, 15 minutos cozinhando ali o ovo. Mas o seu amigo tá com muita fome. E ele vai lá e tira o ovo antes do tempo pra comer, rápido. Ou seja, eu tô com muita fome, eu quero comer. E quando abre, quando vai descascar o ovo, o ovo tá cru. Então você fala, apressado, come cru. E isso se aplica muito no cotidiano, na sua vida. As pessoas que querem resultados rápido e, no final das contas, comprometem o resultado das coisas. Por quê? Porque você quer isso rápido. Então você não espera o tempo necessário pra que isso esteja bom. É como uma pessoa que quer comer uma fruta, uma manga. E, cara, espera mais uns dias que a manga não tá boa, não tá madura. E você, não, não, eu quero comer logo agora. E você vai lá e come a manga, mas você não vai saborear o melhor da manga. Porque você tá apressado. Então essa daí, apressado, come cru. Agora vamos supor que eu tenho algo que eu já consegui, ok? Tá na minha mão, tá garantido, tá aqui na minha mão. E depois eu tenho uma oportunidade de conseguir outra coisa. Mas pra conseguir essa outra coisa, eu vou ter que arriscar isso que eu já tenho. Então eu pergunto pra alguém, cara, o que você acha? Eu tenho isso, mas eu poderia conseguir tal coisa. E essa pessoa fala pra você, cara, mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Porque é muito mais importante que você tenha um na mão do que dois voando. Mas é claro, se você vai falar de empreendedores, isso não funciona muito bem. Porque não importa, quando você é empreendedor, não importa se você tem um garantido. Você vai lá e quer o outro. Mesmo que você perca os dois. Normal. Uma que eu escutei muito, que você pode utilizar toda hora no Brasil, ok? É costume de casa vai à praça. Quando você faz alguma coisa na sua casa, pelo fato de você estar na sua casa, você se sente mais à vontade. Não, eu tô na minha casa, eu posso fazer o que eu quero e tudo mais. Eu posso comer com a mão, não sei o quê. Mas aí uma pessoa fala pra você, cara, costume de casa vai à praça. Se você faz isso aqui na sua casa, é muito provável que você vá fazer isso também em outro lugar. E é verdade. Muitas vezes você se acostuma fazendo alguma coisa na sua casa. E quando você chega em outro lugar, coisas simples, como no banheiro, você deixa, não sei, a toalha jogada no banheiro, deixa uma roupa interior no banheiro. E quando você vai na casa de outra pessoa, seu consciência, seu subconsciência, na mesma hora, você vai, deixa lá, normal, eu faço isso na minha casa. Então é isso aí. Costume de casa vai à praça. Então aproveitando esse do costume de casa vai à praça, você pode falar pra um amigo, tipo, cara, deixe de fazer isso aqui na casa, porque mais cedo ou mais tarde, você vai fazer isso em outro lugar. E essa pessoa fala, não, não, eu não vou fazer isso, não, eu tô na minha casa, eu sei que eu tô na minha casa. Aí você fala, cara, quem avisa amigo é. Ou seja, se eu estou avisando isso pra você, é porque eu sou seu amigo. Então esse, ok? Quem avisa amigo é. Então, ei, cuidado. Ou seja, preste atenção no que eu tô falando, porque eu sou seu amigo. Então outra situação que é muito comum também, que você pode utilizar um ditado, que é muito útil, é quando tem um casal, ok? Tá lá o namorado e a namorada, e o namorado fala, eu vou pra casa do meu amigo. E a namorada, ok, beleza. O cara vai lá, pra casa do amigo dele, né? Mas aí a menina fica em casa, sozinha, sem ninguém. Tá em casa, parada, não saiu com as amigas, não tá fazendo nada, tá em casa. Sem fazer nada. Então começa a pensar coisas, ok? Então quando você, deixa eu ver se o sino para aqui, beleza. Então quando você começa a pensar coisas, como criar coisas, como esse cara, ele deve estar com tal pessoa, deve estar com uma menina, não sei o quê, deve estar me traindo, blá, blá, blá. Então a gente fala, mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Quando você tá sem fazer nada, o diabo, sim, a maldade, o demônio, tá aí trabalhando na sua mente, criando coisas que não existem, ok? Criando coisas como inventando coisas na sua mente. Então essa daí, ok? Mente vazia, oficina do diabo. A pressa é a inimiga da perfeição. Muito verdade, ok? Quando você faz as coisas nas pressas, nas carreiras, você nunca faz bem feito. Então às vezes você pode falar, ah, eu arrumei o meu quarto, como em dois minutos. E quando você vai ver o quarto, tá tudo sujo, tá por baixo lá, você não varreu bem, não sei o quê. Então a gente também fala algo que fica como meia boca, ok? Algo que fica mais ou menos assim. Então você fala, cara, você faz isso nas pressas, nas carreiras e você compromete a qualidade disso. Então por isso que no Brasil a gente fala, a pressa é a inimiga da perfeição. Beleza então, situação. Você tá numa empresa, sim, você trabalha nessa empresa e você tem um horário de expediente. O seu horário é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Beleza, o horário comercial normal, ok? E aí o seu chefe tá puto em um dia, não sei porque, aconteceu alguma coisa e o seu chefe fala pra você, não pra você, pra todo mundo. Fala, todo mundo aqui hoje vai ficar aqui até as 8 horas da noite, porque a gente tem que terminar tal coisa. E todo mundo faz aquela cara, como assim? Não, o meu horário não é esse. Tem pessoas que podem ficar indignadas e podem falar, não, eu não vou ficar aqui, eu vou embora, eu vou sair. E tem outras pessoas que podem falar, bom, manda quem pode, no caso é o chefe, obedece quem tem juízo, que no caso sou eu. Se é juízo, é que tem a consciência. Então ele pode, porque ele é o chefe, ele pode falar isso, ele tem autoridade aqui e eu tenho que obedecer. Ok? Então a gente tem esse ditado no Brasil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, se tem uma pessoa que já escutou isso muitas vezes, sou eu. E por quê? Essa expressão, melhor prevenir do que remediar. Geralmente acontece muito comigo, eu sou muito branco e eu vou pra praia e me queimo muito. E as pessoas falam, coloque protetor, não sei o quê. Aí eu coloco alguma coisa assim, rápido e tudo mais e vou pra praia. Aí depois alguém fala, coloque outra vez. Porque você tem que colocar a cada duas horas. Não, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem aqui, eu não tô queimado. E depois acontece de eu ficar queimado, ok? Como aconteceu comigo recentemente, eu saí em bicicleta, eu falei, não, eu vou ficar pouco tempo, eu não vou me queimar, não sei o quê, eu não vou passar protetor solar. E no final das contas, eu fiquei com uma marca de duas camisas. Não sei se dá pra ver aqui, mas eu tenho uma foto que tá literalmente exagerado assim, a marca por conta do sol. Então alguém pode chegar pra mim e pode falar, cara, melhor prevenir do que remediar. Então é melhor você fazer isso do que você ter que se tratar depois. Por conta que você não fez isso, beleza? Então quase finalizando já, tem um outro aqui que é, quem bate, esquece. Quem apanha, não. Se eu falo pra uma pessoa, cara, você naquele dia que a gente se encontrou, tipo faz uns seis meses, você falou que eu era um idiota, que não sabia de nada. E o cara, eu? Não, eu nunca falei isso pra ninguém. Ou seja, como ele foi o agressor, ele se esquece. Porque ele já agrediu muitas pessoas, verbalmente, ou o que seja. Mas como eu fui a vítima, eu não esqueço. Porque isso ficou na minha cabeça. Então as mínimas palavras que essa pessoa falou pra mim, ficou na minha cabeça. Então daí que surge esse ditado, quem bate, esquece. E quem apanha, não esquece. Então você foi a vítima, você nunca vai esquecer disso. Então você vai lá e fala e a pessoa, eu nunca falei isso. Então também tem outra situação, que você tá caminhando pela rua, você vê um mendigo e você tá com o seu amigo. E você fala pra o seu amigo, cara, que situação tão complicada é essa aqui? O pessoal, eu vou falar com esse barulho, eu já parei 400 mil vezes aqui pra... Ok, eu vou ter que terminar esse vídeo, senão eu não termino hoje. Então você tá caminhando pela rua. E aí você fala pro seu amigo, cara, que situação tão complicada isso. O pessoal aqui na rua, sem comida, não sei o que e tal. E o seu amigo fala, esse é problema deles. Se eles estão aí, é porque eles querem, não sei o que e tal. Aí você pode falar, cara, você tá falando isso porque não é com você. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, a pimenta arde, mas se não é nos meus olhos, então não importa. Ok? Seria uma coisa um pouco egoísta, muito egoísta falar isso. Mas existe esse ditado no Brasil, beleza? Isso aí foi o ditado número 10. Então claro, se você ficou até o final do vídeo, você aprendeu os ditados do Brasil e eu vou lançar uma proposta, ok? Pra vocês que estão vendo os vídeos aí e que me acompanham. Faça uma frase, ok? Uma situação que você vivenciou e tudo mais. Em português ou pode ser em espanhol, não tem problema. A ideia é que você use o contexto, que você saiba aplicar o ditado em um contexto. Então no meu caso eu poderia falar, o meu amigo saiu de casa e não me escutou quando eu falei pra ele que era melhor levar uma bota pra caminhar na montanha. E quando ele voltou, ele voltou com os pés todos, não sei, como machucados, com calos e tudo mais, porque ele não me escutou. Então eu falo, melhor prevenir do que remediar. Ou também eu posso falar, quem avisa, amigo é. Então você faz a frase e você coloca embaixo o ditado que você utilizaria, ok? Nessa situação. Fica aí a proposta pra vocês. Bom, é isso aí galera. Me estendi um pouco aqui nesses ditados. Mas é claro, a ideia não é fazer um vídeo de dois minutos e você não vai entender nada dos ditados. Se eu for só fazer uma lista, essas listas já estão na internet. A ideia é que você aprenda a utilizar na prática, ok? Por isso que eu tenho que explicar como é que é e tudo mais, pra que você entenda, pra que você saiba como utilizar isso na prática, beleza? Então é isso aí. Se você quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu então. Tchau, tchau. Um abraço. Deixe de fazer isso porque... Que maravilha. Vamos esperar. O que passou muito comum também é quando você tá caminhando pela rua. Então aproveita.